Oi gente, tudo bom? Vim hoje assim, com o cabelo já lavado, molhado, porque eu vou testar hoje aqui com vocês. Na verdade, eu já testei uma vez, então vai ser meio que a resenha. Vou contar tudo pra vocês o que é que eu achei do banho de brilho raposinha da Camaleon Color. O meu já tá bastante gasto, tá aqui assim, porque eu dei um pouco pra minha amiga. Mas quando eu usei a primeira vez, eu usei assim, uns dois deles só, que é a quantidade que geralmente vai no meu cabelo, né? No caso, se você tem um cabelo menor, vai um pouco menos, se tem um cabelo maior, vai um pouco mais. Eu já gravei o vídeo mostrando esse banho de brilho pra vocês e eu tava com a base ainda da Beauty Color 7644, só que eu não finalizei o vídeo, então eu vou ter que gravar outra vez. E agora a minha base tá o Ruifo Doce de Leite, da Gleice Duarte, que é 1 a 877 para 2, 8.1. Tá, então essa é a base que tá no meu cabelo. Eu fiz alguns takes de como o cabelo tava antes da aplicação. E aqui eu já vejo ele mais dourado, que é como eu acho que realmente ele tá. Não tá tão laranjinha, no vídeo parece bem laranjinha. Não tá tão laranjinha assim, ó, tá bem mais dourado. Vou tentar filmar com a câmera de trás. Ó. Eu acho que agora vocês conseguem ver melhor. Pronto, eu acho que aqui tá mais parecido com o tom que de fato tá. Eu tô sem microfone, espero que dê pra escutar. Mas enfim, ele tá bem mais dourado. No modo de uso diz o seguinte. Após lavar os cabelos com o shampoo Mais Cor, da Camaleon Color, que é um shampoo tipo detox. Eu usei o detox da Natura, que eu não tenho mais que o da Camaleon, mas eles recomendam usar tudo da mesma linha. Aplicam a generosa quantidade do banho de brilho raposinha nos cabelos úmidos e deixe agir de 5 a 20 minutos. Após o tempo de espera, enxágue e finalize como quiser. Então, vamos lá. Lavei aqui o cabelo só com o shampoo. Botei um pouco a toalha só pra absorver um pouco da água, que ele não pode tá mega molhado e nem seco. Então, tá aqui no meio termo, cabelo úmido. E vou dividir aqui e vou começar de baixo pra cima, igual como eu faço quando eu vou pintar. Luvas, tá aqui que eu guardei da tinta, da Beauty Color. Porque sim, não enxá-mão. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem da outra vez que eu apliquei, que eu não usei, de luva. Vem com essa trava aqui no pump. Então, removi. E vou aplicar direto com a mão, assim, mecha por mecha, tá? Então, vamos lá. Ó, sai bem pouco produto em cada pump. Então, eu já vi gente que abre aqui e derrama num potinho pra poder facilitar. Mas eu vou aplicar assim mesmo, com o pump. Ó, a cor dele, ele tem o fundo mais cobre, mais alaranjado. Apesar de parecer marrom, né, quando a gente pega. Certamente ele vai dar uma fechadinha no tom e é a intenção de hoje. Vou passando aqui na mecha até sentir bem úmida de produto, sabe? Bem... Do pré-enchida pode passar na raiz. E aí Tchau, tchau. 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 Pronto, terminei a aplicação. Tô bem manchada, mas isso sai quando eu fui lavar o cabelo. Eu acho que minha louva tava furada. Ó, gente, pra não correr o risco de manchar minha pele, eu vou passar já um lencinho, umedecido, pra tirar um pouco aqui. Essa parte da frente, sabe? Não correr o risco. Rafa, tem que ficar, tem que fazer silêncio se você quer ficar aqui. Porque ele mancha assim um pouco. Nada que não saia com dois banhos. A blusa fica assim, marcada, mas sai quando eu lavar. Bom, gente, isso aqui é um produto vegano, como tudo da Camaleão. Não é taxado em animais, tem embalagem reciclável. Aqui ele diz que tem 10 benefícios que farão você amar a linha de banho de brilho para ruivas da Camaleão Color. Condicione e protege a cor, traz brilho e saúde aos fios, previne pontas duplas, proporciona maciez e emoliência, hidratação e força, facilita o desembaraço, aumenta a durabilidade da cor, diminui o frizz, possui ação regeneradora e controla o frizz. Ou, controla o volume. Eles têm o creme diluidor e a máscara pigmentante, certo? Que essa daqui eu já mostrei pra vocês. Essa daqui é muito mais pigmentada do que o banho de brilho. Então, você tem que acertar a proporção ou fazer a proporção que você quer. Se você quer um pouco mais pigmentado, você coloca uma proporção um pouco maior. Mas o banho de brilho é basicamente como se fosse isso aqui. Os dois juntos, só que já pronto na medida certa pra você usar. Olha a cor que é o banho de brilho e a cor que é a máscara pigmentante. Isso aqui, os dois são raposinhas. Olha a diferença de tonalidade, tá vendo? As duas máscaras têm um brilho muito bonito. Todas as máscaras da Camaleão têm esse mesmo brilho. O cheiro é muito gostoso. Ele diz que intensifica a cor enquanto hidrata, nutre e reconstrói. E aí, se você quiser um pouco mais pigmentado, você pode adicionar a máscara da raposinha. Se você quiser misturar com o Flamingo pra dar mais uma alaranjada, mistura com o Flamingo. Se você acha que tá muito escuro, quer clarear, pode usar o diluidor e clarear um pouco. Então, é bem versátil. Assim, você pode fazer diversas formas. E eu acho que isso é o mais legal, assim, de ter o cabelo ruivo. É que você pode ir só com tonalizante. Esse da Camaleão, também tem de outras marcas. Mas esse daqui é o que eu conheço, que eu já usei e que são muito bons. Assim, dá pra brincar com a cor e variar aí durante o mês, enquanto você não retoca a sua raiz. É muito legal. Bom, então, vou esperar aqui o tempo de pausa e aí vou enxaguar, finalizar o cabelo e vou mostrar o resultado pra vocês. Pronto, gente. Finalizei o cabelo, mas ainda tá ensopado, né? Bem molhado ainda. Então, quando secar, eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Dar uma bela escurecida, né? Dar uma fechada um pouco no tom. Mas isso eu já esperava. Pronto, gente. Hoje já é o dia seguinte e assim ficou o resultado da cor do cabelo com o banho de brilho raposinha. Eu acho que deu uma boa fechada no tom, porque ele tava bem mais claro, mais douradinho. E agora deu uma acobreada um pouco mais potente. E eu gostei demais. Eu acho que é muito legal esse negócio de você ficar variando o tom do cabelo só com tonalizante. É muito mais saudável, não estraga o cabelo. Pelo contrário, esse daqui trata. Então, eu gosto demais. Eu vou mostrar ali pra vocês, na luz do banheiro, como é que o cabelo tá, tá certo? Igual ontem, que aí vocês tenham uma noção um pouco melhor. Bom, a raiz não esconde, né? Porque não é tinta, então não vai tingir. Mas eu acho que dá uma boa disfarçada por causa do tom um pouco mais escuro. Então, isso é ótimo, porque aí dá mais uns dias pra gente poder pintar a raiz. Eu acho que ele tá um pouco mais dourado do que ficou da outra vez que eu apliquei, que eu tava com 7,644. A diferença maior que eu vejo é justamente essa. É desse tom um pouco mais dourado que o cabelo tava com a base um pouco mais dourada. Então, isso vai interferir muito. O tom do tonalizante, da tinta, de tudo que você for aplicar no seu cabelo vai variar dependendo da base da sua cor. Então, se você tem um cabelo mais claro que o meu, com certeza já vai ficar outro tom. Se você tem uma base mais escura, uma base 7, já vai ficar mais fechado, mais diferente. O produto é maravilhoso. A diferença da máscara pigmentante é basicamente a duração, fora que o produto já vem pronto pra uso, então isso é ótimo. A máscara é muito bom se você já sabe como que você gosta, qual a diluição que você faz. Você também pode variar, pode deixar um pouco mais pigmentado ou um pouco menos. Assim também como dá pra fazer a mistura da máscara com banho de brilho e pigmentar mais. Ou diluir mais o banho de brilho, como eu já falei pra vocês. Bom, eu gostei demais. Meu cabelo tá super macio. Eu só finalizei ontem com o creme da Natura Soul. Geralmente eu passo um olhinho e eu nem passei, por isso que ele tá com um pouquinho de frizz, que o olhinho me ajuda a não ficar com tanto frizz. Mas mesmo assim, eu gostei, eu acho que tá bonito o cacho, tá o cabelo leve, assim, macio, gostoso, bem tratado. Eu adoro esse produto. Bom, gente, então foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui, que se eu souber eu respondo pra vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.